Seguinte, o mundo da bola aí, essa semana, parou. Por quê? Primeiro, tivemos a apresentação do menino Vinícius Júnior no Real Madrid. Quando ele se apresentou lá, meu Deus, foi tudo quanto é vídeo na internet bombando, tudo quanto é meme sobre o Vinícius Júnior. E também tivemos outra coisa muito interessante. O Malcom tinha acertado com a Roma, e na hora H que ele tava pegando o avião pra ir lá pra Roma se apresentar, ele teve uma conversa com o Barcelona e foi pro Barcelona. Tipo assim, ele deixou a Roma na mão. E acertou com o Barcelona, mesmo depois de ter sido anunciado pela Roma. Se liga nessa treta. Mas hoje eu tô aqui não pra falar das tretas e das contratações. Eu tô aqui pra falar de outra coisa envolvendo esses dois jogadores. Eu quero saber de vocês quem vai se dar melhor na Espanha. Se é o menino Vinícius Júnior ou o Malcom. Pra isso, a gente vai ver alguns lances dos dois aqui. E no final do vídeo, eu vou emitir minha opinião, e vocês também emitem a opinião de vocês aqui nos comentários. E também eu vou fazer uma votaçãozinha aqui no card no final do vídeo, e vocês vão votar quem vocês acham que vai levar melhor no campeonato espanhol. Se é o Malcom ou o Vinícius Júnior. Mas antes, uma coisa extremamente importante. Deixa o like aqui embaixo, se inscreva no canal pra gente chegar a 500k. E também se você curtir em estilo de vídeo assim, deixa aqui no comentário também alguma sugestão pra eu reagir. Vídeos de futebol ou outros vídeos que vocês estejam interessados relacionados a esse mundo maravilhoso que é o futebol. Beleza? Agora vamos lá, vamos começar assistindo primeiro o Vinícius Júnior e depois o Mal. Vem! Então o vídeo do Vinícius Júnior é esse aqui, eu vou deixar o link na descrição, o link original aí pra você acessar caso você queira. E bora assistir. Começando com o lance dele no Flamengo, obviamente que ele nem estreou no Real Madrid ainda. É embaçado ou não é? Meteu ali a bola entre as pernas? Pera aí, só deixa eu conferir se foi entre as pernas ou não. Aparece passando pelo ladinho, né? Vamos ver aqui, ó, bem devagarinho. Eu consigo ver, vamos ver. É, não chegou a passar por baixo da perna, mas mesmo assim não importa, o cara foi seco. Já outro lance aí, contra... Eu não sei contra quem é. Ah, ele é embaçado, mano. O Vinícius Júnior é sim muito habilidoso. E ainda... Nossa, aí sim foi entre as pernas. Entre as pernas, cruzou e o atacante do Flamengo meteu no gol. Aí, outro... Nossa! Hum... Embaçado, embaçado. Olha isso! Eita! Caraca, mano. Pera aí, pera aí, pera aí. Não, 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 não. Desculpa, vamos ter que voltar esse vídeo 10 vezes, porque ele é muito rápido. Mano, vamos ver o replay agora, ó. Ele girou... Ih... E mais engraçado foi... O zagueiro, ou quem tava na marcação, fez assim, tipo assim... Ah, ele me bateu. Não, mano, o Vinícius Júnior foi muito rápido, deixou você pra trás. Ele é embaçadíssimo mesmo. Contra o Fortaleza, parece. Não sei se é... Nossa! De fato, o Vinícius Júnior é extremamente habilidoso. Inclusive, agora vai ter a cartinha dele no FIFA. Vamos ver só isso aí, pera aí. Eu vou ver esse lance e já termino meu assassino. É porque não dá pra ver essa atenção. É contra o Palmeiras, isso? Esse lance... Ai, esse lance é clássico dele. Ele... Ui! Mais um, mais um. Ui! Embaçado. Mais uma coisa que eu queria falar do Vinícius Júnior é o seguinte. Eu acho, na minha opinião, que a cartinha dele no FIFA, que vai ter, porque ele vai estar no Real Madrid, tem que ter 5 estrelas de skills. Porque se tem uma coisa que o Vinícius Júnior é bom, é no drible. Ele é muito ágil e muito rápido. São três coisas, né? Tipo, não só uma coisa. Ele também não finaliza tão mal, não. Ele chuta bem. Mas, assim, o que eu vejo que ele tem mais facilidade de fazer no futebol é driblar. E também ele é muito ágil e muito rápido. Então, assim, seria muito legal se a EA botasse uma cartinha dele com 5 estrelas de skill. Por favor, EA, faça isso pra gente fazer o modo carreira da hora. Imagina o modo carreira com o Vinícius Júnior. Vai ser top. Vamos continuar. Aí, ele contra o Fluminense. Oi, meu zagueirão. Já era. Já era, cruzou. Quase deu o gol. Aí, ó. Não chegou sem entrar as pernas novamente, mas foi um lindo lance. Hum... Parece que ele... Ele tem a manha do balãozinho, né? Não é um lance difícil de fazer, mas tem jogador que faz... Ah, não, 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 não. É contra o... Ah, tá, 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 tá. É contra o River. Pensei que era contra o Vasco, senão já ia dar ruim. Brincadeira. Seleção Brasileira de novo. Nossa, ele me deu um elástico. A bola foi por cima. Olha. Foi cagada. Foi cagada. Vinícius Júnior, tu é bom. Eu sei, tu é bom de bola, mas foi cagada. Admite aí. Continuando aqui. Eu não sei contra quem é também. Ai, ele deu um rolinho ali entre as pernas do cara. Não chegou a ser um rolinho, mas foi bonito igual. Meu Deus do céu. Saiu o goleirão. Eita, meu goleiro, hein? Tipo assim, o goleiro fez uma cagada monstra, mas calma. O Vinícius Júnior tá aqui. E ele tá aqui ainda em cima do zagueirão. Como eu falei, ele tem facilidade incrível pra dar um balãozinho em cima do jogador. Olha aí. Olha isso. Meu Deus. O cara foi. Foi embora. Novamente contra o River, eu acho. Passou por um. Deu uma dançadinha. Tocou o Paquetá, outro que joga muito, né? Lá vai ele. Eita. Deixou pra trás fácil. Ó, vocês verem. Ele é muito ágil, mano. Tipo assim, a mentalidade dele fazer o drible é bizarra. É bizarra. Tipo, mentalidade e agilidade, ó. Cara, tá ligado quando tem aquele seu amigo que joga muita bola? Ou você joga muita bola? Você vai jogar contra os seus amigos que não são tão bons assim e você vai passando rabiscando como se fosse fácil, né? Como se fosse fácil. O Vinícius Júnior driblando parece assim, cara. Parece que ele realmente é muito melhor que os outros jogadores. no quesito drible. Aí, ó. Bola pra ele. Eu acho que ele fez esse gol, né? Ó. Ah, golaço. Golaço do Mitinho Vinícius Júnior. De pedrinha esquerda. Aí, lá vai. Ai, cara. Eu juro que eu não tinha visto esse gol ainda contra o Botafogo. Foi aquele no final do... Semifinal do Carioca, né? Agora eu tô lembrado. Acho que eu vi sim. Embaçado. Embaçado. Muito embaçado. Aí eu acho que é Libertadores do ano passado. Eu não sei. Ou desse ano ainda. Ah, foi desse ano. Ele entrou e meteu dois gols, né? Aí, ó. Como eu falei. Sempre muito ágil. Sempre muito habilidoso. Pau. Gol. A única coisa que eu acho que ele tem que melhorar mesmo é... Nossa, golaço. Eu começo a fazer meu raciocínio aí ele mete um lance bonito e eu não consigo terminar. A única coisa que eu acho que o Vinícius Júnior tem que melhorar é a objetividade dele, mano. Às vezes ele tem que ser um pouco mais objetivo porque ele não finaliza tão mal. Mas eu acho que ele faz pouco gol pro jogador que ele é. Eu acho que ele pode fazer muito mais gol. Olha aí. Lava ele. Passou. Devolveu. Pau. Esse estapa que ele dá é top demais. Na moral. Que tapinha, ó. De novo, ó. Adeus, goleiro. Novamente, sul-americano sub-17. Lá vai. Ai, ai. Que golaço. Ele tem realmente muito golaço, mano. Muito golaço mesmo. Ele faz uns gols muito... Ui. Passou no meio de dois. Aí foi meio cagada, né? Cara, imagina se o Paquetá faz esse gol. Foi o Paquetá, né? Eu acho que foi. Mas imagina se ele faz esse gol. Ó. Embassou. Driblou. Ai. Hum, canetinha. Bobiotto toma uma caneta ou toma um balão. É fato isso contra o Vinícius Jr. Oxi. O jogador salvou ele ali que é pra fora, né? Mas o drible foi legal. O drible foi legal. Balançou pro lado, pro outro. Vamos lá. Parece que é Bahia, né? Ih, deu uma de robinho ali, mano. O mais engraçado foi o jogador chegando de carrinho atrás desesperado e não achando nada. Olha. Vem um cara lá atrás, ó. Agora, ó. Ah, meu irmão. Tipo assim, eu vou dar o carrinho, mas não, não vou chegar. Desculpa, não deu, tio. Muito bom. Vamos lá. Hum. Mais seleção brasileira. Aí, ó. No meio de dois, fácil. Sem dificuldade nenhuma. Mengão. Indo pra cima. Driblou primeiro. O que ele vai aprontar agora, mano? Pedaladinha pro lado. Sai fácil demais. O moleque é liso. O moleque é bravo. Todo mundo sabe disso. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu sou vascaíno, mas eu quero o bem do moleque, mano. Eu quero que esse cara estoure muito na Europa porque é bom pro Brasil. Eu quero ver o Vinícius Júnior brilhando muito. Eu acho da hora quando surge uma revelação e começa a jogar muito. O jogador brasileiro começa a destruir na Europa. Eu acho isso, tipo, muito da hora mesmo. Bom, agora que a gente viu os lances do Vinícius Júnior, vamos assistir um pouco o Malcom. O Malcom, se eu não me engano, é revelação do Corinthians. Eu não acompanhei muito a carreira do Malcom assim como a do Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior teve muito mais mídia, então todo mundo acompanhou mais o Vinícius Júnior. Porém, o Malcom, quando foi lançado, o Corinthians foi muito bem, foi vendido pra Europa muito cedo e tá jogando muito com o Campeonato Francês. Então, vamos ver os lances dele agora pra ver o que ele tá aprontando por lá. Então, começando aí, ó. O Malcom também é estilo driblador, tá? Ele é driblador, mas eu não sei como é que ele realmente, se ele é finalizador, se ele finaliza bem também. Ele é embaçado, ó. Tô vendo aí ele já passando por um, dois, três. É muito ágil. Sabe o que é legal? Só vamos ver mais esse lance aí que eu não consigo falar e prestar atenção porque é muito lance bonito. O da hora é que o Vinícius Júnior joga na ponta esquerda puxando pro meio e o Malcom joga na ponta direita puxando pro meio. Ou seja, se os dois realmente começarem a jogar muito na Espanha, é bom pra nossa seleção brasileira. Bora. Ó o domínio do cara, botou no chão, pedalou. É, mano. O Malcom é ágil tipo Vinícius Júnior. Ó o cruzamento, ó. Kiss, assistência, top. Passou fácil. Caraca, mano. Esse moleque tá jogando muito. Olha a velocidade dele. Se liga o cara atrás sentando pra pegar ele. Não dá não, filhão. Já foi. Tchau. Vamos lá, mas não vi nenhum lance de gol dele ainda. Ixi, meteu na frente. Olha, o futebol brasileiro tá bem, hein. Podemos ficar tranquilos. Acho que o Ex em 2022 pode ser finalmente realidade. Pode ser. Lá vai uma faltinha. Ah, pensei que ele ia fazer gol de falta. Ah, tá, tá. Não foi um lance tão bonito assim. Ele levou sorte ali, né? A bola desviou na barreira. Também não vamos ser assim, né? Super protetores dos jogadores. Olha aí. A bola ia no gol, né? Mas o desvio ajudou. Ui! O que foi isso? Deixa eu voltar aqui pra ver isso. Eu preciso ver isso de novo. Ele deu o quê? Ele deu um balãozinho. Ai, meu amigo. Ai, meu zagueiro. Tchau. Tchau. Ali se perdeu todo. Cara. Olha aí. Lá vem ele de novo. Deixadinha, hein? Só acho que tá faltando lance de gols aí. Pelo menos... Aí, ó. Só foi eu falar. Meteu um golaço. Pedalou, saiu fácil. E finalizou. É isso aí, Malcom. Quero ver gol. É igual o Vinicius Junior, mano. Eu acho que esses jogadores são habilidosos, mas ele tem... Os dois têm que fazer mais gols, né? Que é importante pro jogador. Aí, ó. Boa jogada. Desarmou. Roubou bem. Eipa. Pegaram o meu menino ali. Não pode. Vamos ver o que vai rolar. Uma coisa que eu notei já do Malcom vendo isso. Lembrando vocês que eu não acompanho o futebol do Malcom. Então, posso estar falando algumas besteiras aqui, né? Quer dizer, estou falando com base nesses vídeos aqui. O Malcom é habilidoso também. Tipo o Vinicius Junior. O Vinicius Junior é muito habilidoso. Só que o Vinicius Junior é um pouquinho mais driblador assim. Vocês veem que o Vinicius Junior pedala mais, tenta dar na caneta, tenta fazer balãozinho. O Malcom é um pouquinho mais objetivo. Você nota que ele pega a bola, ele tenta uma finta e já bota na correria para frente para cruzar ou para finalizar. Pelo menos, é o que a gente está notando com os lances que a gente está assistindo aqui. Ó, vamos ver. De novo ele aí, ó. Acho que é o 7, né? O 7. Ó, ele já procura dar assistência ou chutar ou cruzar, mano. É sempre assim. Vocês notem esses lances do Malcom. Ixi, mano. O que foi isso? Que domínio e que canetinha embaçada, embaçada. Esse moleque é muito bom. Eipa, meu juizão. Falta, hein? Vamos ver, ó. Tá, Belinha? Você quer falar uma finalização? Ah, moleque! Que golaço! Que golaço, Malcom. É isso aí. Caraca, velho. Ó o replay, ó. O 11 devolveu para ele. Que patada, mano. A bola pegou na trave ainda e entrou. Que finalização top. top. Ah, mano. Que chutaço mesmo, hein? Olha aí de novo o replay, mano. Eu gosto, eu gosto. Gostei disso. Eu não sabia que ele finalizava bem de fora da área. É bom saber. É bom ver. Lá vem ele. Embaçadíssimo, ó. Sai de um. Cara, ele... O Malcom tá jogando muito. Eu realmente não tava acompanhando o futebol dele. Sabia que ele tava se destacando, mas não imaginava que ele tava jogando tão bem assim. Aí deu uma assistênciazinha e o cara meteu no gol. Aí, vamos ver. Mais um lance. Mais um chute fora da área. Mais uma patada, mais um golaço. Salva de palmas para o Malcom. Ele merece. Bom, galera. Então vocês viram aí lances do Vinícius Júnior e lances do Malcom. Os dois são extremamente habilidosos. Os dois. Os dois. Vamos aprender a falar. Os dois são extremamente rápidos, ágios demais. Cara, como eu falei pra vocês nesse vídeo, eu vou dar uma opinião sobre quem eu acho que vai sair melhor na Espanha. Talvez uma coisa seja fato pra todo mundo. O Malcom tá mais preparado. Por quê? Porque o Malcom já tá jogando na França há mais de um ano, dois anos. Eu não sei quanto tempo exatamente, mas ele já tá acostumado ao futebol europeu. Eu sei que o futebol francês é um pouquinho, né? Um pouquinho abaixo do futebol espanhol. Mas o cara já tá acostumado a jogar na Espanha. Já o Vinícius Júnior subiu ano passado ao time principal do Flamengo. Virou titular, reserva, oscilou um pouco. Ele não tá tão preparado ainda. É capaz o Vinícius Júnior ser até emprestado pelo Real Madrid pra um time mediano, pra ele pegar, jogar como titular e começar a amadurecer. Mas, meus amigos, o futebol é uma caixinha de surpresa. Às vezes o Vinícius Júnior começa a destruir muito, entrar nos jogos do Real Madrid, jogar muito, conquista a confiança lá dos treinadores e de todo mundo e crave sua vaguinha no time do Real Madrid. Eu não acho isso impossível, não. Inclusive, eu torço pra que isso aconteça. A mesma coisa do Malcom. Apesar do Malcom estar jogando bem no Bordeaux, ele indo pro Barcelona é totalmente diferente. Provavelmente ele vai ser reserva, ele vai ter que conquistar a vaga dele. Porque o Barcelona tem Messi, Soares e Coutinho ali na frente, tem vários outros jogadores, então eu acredito que o Malcom também vai ter que conquistar a sua vaga. Mas, finalizando o nosso raciocínio, eu acho que o Malcom está bem na frente que o Vinícius Júnior no momento. Eu acho que então o Malcom vai largar na frente no futebol espanhol do que o menino Vinícius Júnior. Essa foi a minha opinião, eu quero saber de vocês, deixem aqui no comentário e também votem aqui, é fácil, é só clicar no cardzinho, vota quem você acha que vai sair melhor no futebol espanhol. Espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo, se vocês querem mais, também comentem aqui, dê sugestões de vídeos tipo esse, se vocês curtiram, que eu vou estar trazendo pra vocês. Deixa o like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau, tchau.